Música Dar início ao fórum capitalismo e meio ambiente, crescimento zero, desenvolvimento sustentável. Bom, eu sou antigo coordenador do Pences, agora quem está coordenando é a professora Adriana, Adriana Nunes Ferreira. Então eu estou aqui a substituindo, porque ela não pôde vir. Então eu digo que é um prazer sediar esse fórum, ou ter apoiado, pelo menos na organização, a ideia é do professor Adhemar. O Pences, ao longo desses últimos três anos e meio, ele fez uma série de fóruns sobre temas que a gente considera relevantes para a sociedade brasileira. E a ideia nossa era contribuir em várias áreas para a formulação de políticas públicas, colocando ideias que fossem críticas em relação ao que ocorre nesse país em várias áreas. Nós fizemos, acho que até agora, 20, acho que 23 temas por aí dessa ordem. Violência contra a mulher, sobre maconha, uso medicinal, gestão pública, que eu acho que é um problema sério desse país, aliás, até foi no Instituto de Economia e muitos outros. Posso falar rapidamente sobre o tema? Semana passada eu assisti a uma palestra do professor Brito Cruz sobre a política ambiental da FAPESP. E eu tinha assistido, uns 15 anos atrás, uma palestra, ou talvez até um pouco mais, do professor Paulo Artacho sobre a questão ambiental. Nessa época o Artacho achava que havia influência do homem no ambiente, mas não tinha assim tanta certeza. Os dados hoje são fortíssimos no sentido da correlação da quantidade de CO2 e a temperatura na atmosfera. Mas é uma coisa assim, quem entende de estatística, eu entendo um pouco, e olha os dados, que são medidas, pelo menos sistemáticas, nos últimos 40 anos, com estações espalhadas pelo mundo todo, os resultados são inquestionáveis. Então a gente vive uma situação complicada. É como se a gente sabe que está caminhando para o desastre e finge que ele não vai acontecer. E eu acho que esse tema é exatamente para abordar essa questão. A questão ambiental, ela tem que ser posta de uma forma muito forte, porque a gente vive num planeta limitado, ele foi ilimitado durante boa parte da história da humanidade, mas atualmente ele é ilimitado. Nós temos uma tecnologia monstruosa que transforma tudo em bens, em produtos, etc., produzindo calor e resíduos para o ambiente, inclusive muito CO2. Essa questão tem que ser posta em todas as áreas. Então eu parabenizo o professor Adhemar, porque essa questão também tem que ser colocada em economia, mas é lógico que em física também, em todas as áreas. Mas nós temos que conviver com essa questão e aprender a viver sem prejudicar o ambiente. Então nesse sentido, eu acho que, espero que vocês tenham um debate profícuo, tenho certeza disso, mas a ideia é excelente. Então meus parabéns e muito obrigado. Obrigado, Júlio. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, dos colegas que vão participar desse evento. Eu devo dizer que essa é uma discussão para nós que trabalhamos na área já de longa data. E o formato desse evento, em grande medida, foi pensado originalmente em discussões que nós tivemos tivemos dentro da Associação Brasileira de Economia Ecológica, da qual eu faço parte e já fui presidente, e onde essa discussão sobre os limites ambientais, a expansão da economia, vem desde longa data, está na própria origem da fundação da Associação Internacional e da nossa Associação Brasileira de Economia Ecológica. Parte dos palestrantes que estão aqui pertence à Associação Brasileira de Economia Ecológica e também de um grupo de macroeconomia ecológica que fizemos no CNPq. Enfim, espero que o seminário possa dar algumas respostas a essas questões fundamentais. A parte da manhã vai ser dedicada à macroeconomia ecológica, macroeconomia ecológica e desenvolvimento econômico sustentável, que significa tratar o crescimento econômico nas regiões onde ainda precisa o crescimento econômico para eliminar a pobreza, etc. Uma segunda mesa, com a participação especial do professor Peter Victor, do Canadá, que foi um pioneiro em macroeconomia ecológica, vai tratar da problemática da redução do crescimento econômico até chegar a uma estabilidade para os países já desenvolvidos, ou seja, o chamado crescimento zero. Então, a primeira parte do evento, na manhã, vai tratar especificamente do que vem sendo pensado em macroeconomia ecológica. Na segunda parte, à tarde, são duas mesas que vão tratar de uma perspectiva mais ampla, de política, ideológica, dessa questão dos limites que o ambiente tem à expansão econômica, considerando a dinâmica capitalista. pois seriam, enfim, as mudanças necessárias para que, no capitalismo democrático, evidentemente, que nós estamos vivendo, esse enfrentamento do desafio ambiental possa ser feito, e que implicações isso terá para a nossa forma de organização, de produção e de consumo. Esse é o objetivo maior da segunda parte, à tarde, com duas mesas, tratando de temas similares. Bom, eu não vou me alongar mais, porque nós temos uma limitação de tempo grande, e gostaria, então, já de convidar os participantes da primeira mesa que venham ocupar os seus lugares. Obrigado. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto